Música O programa institucional de bolsas de iniciação científica por meio da pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação abre inscrições para bolsas de iniciação científica para alunos do ensino médio. Para entender sobre este assunto vamos conversar agora com o professor João Dallison, ele que é coordenador do PIBIC. Professor, o que é o PIBIC e qual é o objetivo dele? O PIBIC-AM é um programa institucional de bolsas de iniciação científica fomentado pelo CNPq voltado a alunos de ensino médio cujo objetivo é despertar a iniciação científica nos alunos do ensino médio bem como também permitir o engajamento desse aluno em atividades voltadas a graduação e pós-graduação como também fortalecer a pesquisa dos pesquisadores produtivos que concorrerão nesse edital. E em relação a esse processo seletivo, como ele vai se dar? As inscrições do edital do PIBIC-AM estão abertas do dia 17 deste mês até o dia 31 e no caso os orientadores que são professores com no mínimo titulação de mestre, professores do Colum ou professores da graduação da Universidade Federal do Maranhão eles podem estar concorrendo, submetendo projetos de pesquisa como planos de trabalho que esses alunos do ensino médio irão desenvolver, certo? E esses projetos, os planos vão ser analisados pelo comitê científico do PIBIC juntamente com o currículo do pesquisador Só para deixar claro que esse edital é o orientador que submete Essas bolsas são distribuídas para os orientadores Uma vez selecionado, o orientador faz a indicação do aluno E esse aluno, no caso um aluno do ensino médio, pode ser um aluno do Colum ou aluno de outra instituição de ensino do estado do Maranhão Tipo uma escola estadual, escola militar ou escola técnica As inscrições vão até o dia 31 e como os interessados podem fazer? As inscrições estão sendo feitas lá na coordenação do PIBIC O orientador apresenta a documentação prevista no edital projeto, plano, currículo e demais itens previstos no edital na coordenação do PIBIC até as 17 horas do dia 31 bem como também por e-mail ufmapibic.com Obrigado pelas informações Quem quiser saber mais informações pode acessar o edital que está no site da UFMA www.ufma.br Marcos Martins para a TV Ascom UFMA Marcos Martins para a TV Ascom UFMA Marcos Martins para a TV Ascom UFMA Marcos Martins para a TV Ascom UFMA